Olá, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade a nossas apresentações a respeito da história do parapsiquismo. Nas últimas semanas, nós abordamos as sociedades mesopotâmicas, as sociedades tribais e os hindus. Hoje, dando prosseguimento, nós vamos falar um pouco sobre os chineses. É uma cultura que mais perduraram na humanidade. Eles têm características comuns enquanto povo, enquanto cultura, já há muitos milênios. E até hoje, eles estão localizados na mesma região. Os primeiros indícios de uma cultura unificada, ou uma cultura sedentarizada na região da China, eles foram levantados arqueologicamente mais ou menos no ano 6 mil antes da nossa era. Então, isso dá um 8 mil anos atrás. O processo de sedentarização, que é você deixar de ser um povo itinerante, que é coletor, que é caçador, e começar a constituir cidades, a produzir alimentos através da agricultura, esse processo começou no vale do rio Hwangho, que a gente chama como rio Amarelo. Ele começou nessa época, então há 8 mil anos atrás. Esses povos sedentários começaram a se articular, constituir cidades-estado, e essas cidades se relacionar entre elas, vendendo o excedente de umas para as outras, estabelecendo, então, rotas comerciais, e uma cultura unificada começou a se estabelecer nessa região. Para o ocidental, pode parecer que o que a gente chama de povo chinês, o resultado é fruto de uma etnia só, que eles são todos parecidos para os olhos do ocidental, que não têm hábito de fazer a distinção dos detalhes, das diferenças entre cada grupo que vive lá. Porque, ao todo, existem 50 etnias vivendo no que hoje se chama de China, sendo que a principal delas é a etnia Han, que é a etnia mais ao sul da China, mas tem todo um grupo de etnias também diferentes, tem as que ficam mais ao norte, que são os mongóis, e existem várias diferenças de um grupo étnico para o outro. No final das contas, o que dá a coesão, porque a gente chama de povo chinês, é o idioma deles, que é um idioma que tem mais de 4 mil anos de uso, que é diferente dos idiomas que a gente está acostumado aqui no ocidente, porque ele é um idioma ideográfico. Cada caractere não representa um fonema, uma vocalização, um som, mas, assim, ele representa uma ideia. É um idioma específico, característico, e, além disso, uma cultura, um sistema de, uma moda de pensamento, um sistema político. Existe toda uma mentalidade que dá coesão para o grupo que nós chamamos de chineses. Eles costumavam chamar de identidade, essa coesão cultural, essa unidade cultural deles, de reino do meio, porque eles consideravam que eles estavam no meio do mundo, no centro do mundo. A primeira dinastia, que é considerada, assim, dentro da história chinesa, os sinólogos, que são os especialistas na história chinesa, eles consideram a primeira dinastia, tendo iniciado no ano 2.800 antes da nossa era. Então, há 4.800 anos atrás. Nessa dinastia, é difícil você distinguir o que é realidade histórica e o que é mito, o que é lenda. Porque eles atribuíam para os primeiros imperadores chineses características, propriedades semidivinas ou míticas. E é difícil você saber até que ponto aquilo ali, aquela personalidade existiu mesmo ou é um mito criado. Mas, de qualquer forma, o primeiro imperador das dinastias místicas, místicas, desculpa, míticas, foi um imperador chamado Fuxi. E a ele é atribuído, entre outros, o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento do I Ching, que é a técnica chinesa para ler as sincronicidades. E depois vieram vários outros, todos dentro de uma abordagem mais mítica, mitológica. Várias outras dinastias vieram-se sucedendo ao longo dos séculos. A gente tem, por exemplo, a dinastia Qin, ou pode ser escrita Qin também, e foi dessa dinastia Qin que surgiu o nome China. É uma dinastia de 2.200 anos atrás, que foi onde houve a primeira grande unificação mesmo do Estado Chinês. Depois vieram outras, como por exemplo a dinastia Han, que foi também uns 2.200 anos atrás, que implementou o confucionismo. Depois veio a dinastia Tang, que já veio um pouco depois, do ano 600 da nossa era, que foi uma dinastia que promoveu um grande desenvolvimento e expansão do reino chinês. Depois veio a dinastia Sun, que é do ano 900 já da nossa era, que ela aumentou muito a produção, a produtividade, e invenções. É dessa época que foi inventada bússola, pólvora, imprensa, várias invenções chinesas, o papel. E depois tem uma outra dinastia, que foi a dinastia Ming, que é mais ou menos do ano 1300 da nossa era, que foi uma dinastia que deu muita ênfase, a questão do comércio exterior, da expansão, das navegações, inclusive chinesas. Então, você veja, desde o ano praticamente 3 mil antes da nossa era, até hoje, então 5 mil anos de história, a China vem vindo, se desenvolvendo. Ela tem uma história única, linear, que a gente pode traçar nesses últimos 5 mil anos. Do ponto de vista de mentalidade chinesa, quais são os três pilares fundamentais, do meu ponto de vista? O primeiro é o confucionismo, criado, desenvolvido, a partir das ideias de Confúcio. foi um filósofo pensador da antiguidade, que ele deu muita ênfase na maneira de pensar dele, para a questão da educação. Ele tentou se envolver com as questões políticas, quando ele viu que não ia dar certo, ele se absteve, ele se afastou da vida política, e passou a educar, a formar um grupo de discípulos, de alunos. E a partir dessas ideias discutidas, dele com os alunos, começou a surgir uma mentalidade, que é o confucionismo. Para o desenvolvimento da China, o confucionismo teve muitas contribuições, dentre elas, uma ênfase grande na educação, uma ênfase grande também na questão da meritocracia, que é as pessoas, elas buscarem o espaço delas na sociedade, através do mérito delas. Então, a China é um país que, é um reino, uma cultura, que já há muitos séculos, isso pelo menos há 22 séculos, os administradores públicos, eles eram selecionados, não por indicação, não por qualquer iniciativa aí, neopotismo, qualquer coisa do tipo, mas sim por concursos. Então, quem tinha interesse em participar, em ocupar aquele cargo, fazer um concurso, e o melhor colocado, ele era, ele era empossado, vamos dizer assim. Então, a meritocracia, ela, ela, em primeiro lugar, ela se estruturou ali, dentro dessa mentalidade, do confucionista. e também, um das grandes, assim, dos grandes corolares, do pensamento de Confúcio, é, por exemplo, a lei da reciprocidade, é aquela história, que a gente chama de, não faça os outros, aquilo que você não gostaria, que fizesse para você. Então, Confúcio, há 2400 anos atrás, ele desenvolveu essa, essa mentalidade. O confucionismo, até hoje, vem, em algumas épocas mais, outras menos, mas ele permeia muito, da sociedade chinesa. Depois, veio o taoísmo, taoísmo, ele foi desenvolvido, a partir das ideias, de Lao Tse, e o conceito principal dele, é, é o Tao, mas, é, a, a mentalidade, é, taoísta, ela tem muita relação, com essa questão, de você, se interagir melhor, com o universo, seguir o fluxo do cosmos, trabalhar com essas energias, desenvolver o seu Qi, o Qi, que é o conceito chinês, para a energia. Então, o, as escolas taoístas, elas foram escolas, em que, é, monges, se dedicaram, ao trabalho com as energias, a expansão da consciência deles, a compreensão maior do cosmos, então, o taoísmo, é, é a parte mais, para a psíquica, da mentalidade chinesa. É, e tem também, um terceiro pilar, que, é o que chama-se, legalismo, que é essa visão, essa mentalidade chinesa, de controle social, de utilizar, a população, para aumentar, os níveis de produtividade, de ter o, o estado, como, 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 o fim principal, como objetivo principal, esse rigor, do controle, até do pensamento, que a gente vê até hoje, na, na mentalidade chinesa. Isso aí, também, já tem muitos séculos, desde lá, 2.200 anos atrás, isso já faz parte da mentalidade chinesa. Agora, do ponto de vista parapsíquico, o que a gente poderia falar, sobre a, a China? Desde a, do início da civilização chinesa, 8.000 anos atrás, é, eles tinham práticas, que, é, elas são consideradas, anímicas, ou animistas. Quando a gente falou, a respeito das sociedades tribais, é, a gente falou da questão do animismo, que é você, reconhecer, é, almas, ou espíritos, ou o nome que você quiser dar, é, em diversos elementos da natureza, reconhecer que toda a natureza, ela tem uma contrapartida energética. Então, esse animismo, ele sempre fez parte da cultura chinesa. E, por conta disso, eles sabiam que, depois da morte, a pessoa descartava o corpo físico, mas ela continuava se manifestando. Então, eles criaram todo um sistema elaborado, que era o que, é conhecido como, culto aos avoengos, que é, o culto aos antepassados. Então, depois que a pessoa, dessomava, a pessoa descartava o corpo físico dela, ela, a família que ficava, ela passava a prestar homenagens, a fazer oferendas, a fazer rituais, para, ajudar, essa, essa consciência, aonde que ela estivesse, é, evocavam ela, para ajudar a família. Então, existe tudo um culto, aos antepassados, que era bem elaborado na China. Um segundo aspecto, é, o próprio trabalho com as energias, o Qi. De uma maneira geral, de uma maneira ampla, na China, é, as disciplinas que desenvolveram técnicas, para trabalhar com as energias, elas foram, chamadas, de uma maneira geral, de Qi Kung. Qi Kung, quer dizer, trabalho com as energias, ou trabalho árduo com as energias. e, dentro do Qi Kung, várias aplicações, foram, foram utilizadas, para, várias finalidades, para o trabalho com a energia, foram dadas. A primeira delas, e a mais, é, controversa, vamos dizer assim, é a aplicação bélica. Por que? O que aconteceu? Eles perceberam, que ao trabalho a energia, eles conseguiam, aumentar, a resistência física, a resistência à dor, a força deles, força física, e o impacto, de qualquer golpe deles. Então, eles começaram a utilizar, técnicas energéticas, para, para, melhorar o desempenho deles, em artes marciais. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, é a aplicação do Qi Kung, que é chamada de erudita. Porque, na China, o conceito de erudição, de sabedoria, ele era muito associado, ao conceito de longevidade. Ou seja, a pessoa sábia, ela vivia mais. E, o Qi Kung erudito, ele, ele se desenvolveu, a partir de uma série, e técnicas, utilizadas, para, preservar a saúde, e prolongar a vida, ao máximo possível. Uma terceira aplicação, é o Qi Kung terapêutico, que é, utilizar técnicas energéticas, para, através de energização, contribuir, para, para o reestabelecimento, da saúde, de outras consciências. E, o último aspecto, é o Qi Kung monástico, que é mais associado, a questão, das escolas, taoístas, em que eles, utilizavam técnicas energéticas, para desenvolver, para o psiquismo, para ter expansão, de consciência, para, para, para acelerar a evolução, de uma maneira geral. E, o terceiro pilar, do para o psiquismo, na China, ele, ocorreu, através do, a partir do momento, em que o budismo, entrou na China. Então, existem também, mosteiros budistas, escolas budistas, que também desenvolvem técnicas, para psíquicas. Desse modo, a gente pode ver aqui, temos mais um pilar, que é o, o Yi Ching, que é aquilo que eu estava comentando, no começo, que é, uma disciplina, uma forma de pensamento, uma linha de pensamento, chinesa, que consistia em, você, tentar fazer a leitura, das sincronicidades do universo, e tirar proveito das sincronicidades, para tomar decisões melhores na vida. Então, eles davam muita importância, também, para a leitura do futuro, para a previsão do futuro, para a antecipação dos acontecimentos, para poder se preparar, e tomar as melhores decisões. Então, assim, a gente pode ver, que a cultura chinesa, ela tinha uma riqueza grande, do ponto de vista parapsíquico. As técnicas, para a circulação energética chinesas, são as mais avançadas da antiguidade. se, por um lado, os hindus, eles estudaram muito, a questão do desenvolvimento dos chakras, e foram os mais avançados, nesse sentido, os chineses, eles, se destacaram muito, não tem outra cultura da época, que se possa comparar, com o conhecimento que os chineses tinham, sobre, o movimento das energias no corpo, os meridianos energéticos, o como, cada, cada ponto de concentração de energia no corpo, afetava a saúde das pessoas, então, não tem como comparar, essa visão chinesa com outras. Então, foi uma, uma, um povo, que ele soube, tirar muito proveito, do conhecimento parapsíquico, e isso tem muita relação com a mentalidade chinesa, que era uma mentalidade muito prática, eles tinham uma visão prática, eles não gostavam de ficar, muito na, na teoria, se eles tinham conhecimento, eles queriam logo, buscar, a maneira de aplicar aquilo na prática, de tirar proveito daquilo, na vida pessoal deles, então, isso fez com que a, a cultura chinesa, fosse uma cultura muito rica, do ponto de vista parapsíquico, é evidente que, também existem críticas, a se fazer, a mentalidade deles, por exemplo, é um, uma, é uma cultura muito fechada, eles tinham uma questão de xenofobia, de etnocentrismo, quer dizer, eles se sentiam uma cultura superior às outras, e isso fez com que eles, pouco interesse tivessem, pelo resto do mundo, eles se fechavam na China, achavam que a cultura deles era superior, e para eles, aquilo ali era suficiente, não interagiam tanto com outras culturas, é isso pode, a gente pode ver até hoje, a China até hoje é um país fechado, e de certa forma, eles têm esse sentimento de superioridade ainda, e não, eles têm dificuldade de trocar, com outros povos, do ponto de vista parapsíquico, na China, assim como na Índia, existia uma conotação, uma ênfase muito grande, no, em que era necessário, se, ter um mestre, para orientar no desenvolvimento parapsíquico, a gente sabe que, já foi comentado aqui, quando a gente falou sobre o hinduísmo, a gente sabe que, ter relação com, consciências mais veteranas, mais maduras, mais experientes, ajuda muito no nosso desenvolvimento, mas, qualquer tipo de dependência, que se crie nesse caso, ele é nocivo, ele é prejudicial, cada um, no final das contas, evolui, pelos seus esforços pessoais, e depositar, expectativas, ou, necessidades evolutivas, em outras pessoas, é, é um equívoco, do ponto de vista evolutivo, não é mais inteligente, a questão bélica, da aplicação do parapsiquismo deles, do ponto de vista bélico, é, é algo também a ser criticado, é evidente, que se a gente for avaliar, lá, três, quatro, cinco mil anos atrás, se você tinha uma comunidade, parapsíquica, ou uma comunidade de monges, e eles não tivessem nenhuma maneira, de se defender, eles iam ser, é, saqueados, roubados, e violentados, sempre, porque, todo mundo ia saber que eles, eles não tinham reação nenhuma, então, eles começaram a criar maneiras de se defender, mas, não tem sentido nenhum, em você, é, utilizar, ferramentas parapsíquicas, para o, para, para agredir o outro, para causar prejuízo no outro, principalmente, no dia de hoje, não existe nenhum argumento, que justifique isso, então, utilizar, técnicas parapsíquicas, para causar qualquer tipo de malefício, nos outros, um impacto, uma lesão, um ferimento, isso é, 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 uma das, é, um dos, é, um dos, dos aspectos mais negativos, que, que se tem hoje, do ponto de vista parapsíquico, e, por último, a, a repressão que se tem na China, os movimentos parapsíquicos, até hoje, ainda é algo altamente criticável, uma da, uma vertente, uma subdivisão do Qigong, é, ganhou muita força, nas últimas décadas, na China, que é o Falun Gong, mas, no final da década de 90, o governo chinês, ele, proibiu, essa prática, começou a perseguir, os adeptos do Falun Gong, e, começou a fazer uma perseguição, é, análoga à Inquisição, até, eles começaram a ir atrás das pessoas, torturavam as pessoas para descobrir quem tinha ensinado para elas o Falun Gong, e, começaram a tentar abortar o movimento, por quê? Porque o governo chinês é um governo ditatorial, autoritário, que ele quer controlar a mentalidade da população, e, controlar a mentalidade, no sentido, é muito difícil, o parapsiquismo, ele dá autonomia para a pessoa, e, todas as, as visões de mundo, as mentalidades autoritárias, elas tentaram reprimir o parapsiquismo, e o governo chinês não tem feito diferente hoje, então, é, é interessante ver a riqueza do parapsiquismo chinês por um lado, as inovações, o pioneirismo dos chineses em muitos aspectos, mas também reconhecer que, muito da mentalidade deles já ficou para trás, e eles precisariam dar uma mudada nisso tudo, para voltar a ser uma visão parapsíquica de vanguarda. Eu espero ter contribuído aqui, mais uma vez, com os estudos de vocês, vamos dar prosseguimento na próxima, na próxima apresentação, vamos falar sobre os egípcios, e conversamos em uma próxima oportunidade. Até logo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.